Você faz boxe. Vamos dali? Vamos. Aí você faz desde criança... Eu faço desde os 20. Não, então, pô. Eu fazia boxe... Já começou mais velho. Você tá com quatro? Eu tô com 38. Para, rapaz. Você tá com 38? Bom, enfim. Ó, você se identifica com essa idade, essa é a sua idade. Sim, boxe com 20. Também vai fazer boxe mais novinho, dá dois cabis. Eu comecei com 18, mas eu fazia um negócio que eu achava que era boxe e não era. Caralho. É um negócio mais pra estética, pra suar... É, quase de quem já tá com condições. É, aí achei que eu lutava. Aí eu fui pra essa academia que eu tô hoje achando que eu já treinava há dois anos. Aí o rapaz lá, Giovanni Tonzano, grande amigo, 130 quilos de pura massa. Daquilo. Falou, tu já treina? Eu falei, já. Já, há dois anos? Dois anos. Ele falou, então vamos. Aí você calma? Não, fui. Achei que eu tô fazendo. Eu já achava que eu treinava. Puta merda. Mas foi só uma por dentro da costela aqui, ó. Já deu uma. O famoso cu trancado. Apertou aquilo, ó. Na costela é falta de ar, né, meu irmão? É, dói num lugar que você não sabia nem que tinha. É porque também você falou que já treinava. A covardia que aconteceu comigo é que quando eu vou fazer minha primeira aula de jiu-jitsu, o moleque meteu-lhe uma aqui, quando ele tava pra fechar, eu falei, ele sabe que é meu primeiro dia, não sabe? Dormi. Agora é engraçado. É. Mas a sensação de apagar é muito triste, cara. E a sensação de acordar? Acordar, então, é um susto. Parece que você tá na cama. Porque teu corpo... Esse foi o meu grito, assim, obrigado, Deus. Não, na hora que eu levantei, eu falei, ele me apagou, eu falei, e tu és o Deus, que me guarda. Que eu puxei um louvor agradecendo. Aí eu saí de... Traumatiza, gente. Traumatiza a gente. Porque tem muita gente violenta pra fazer. Não, todo mundo. Mas tem muita gente violenta. Mas, ok, boxe, e antes do boxe era o quê? Jiu-jitsu. Então tu sempre praticou essas artes, então... Não, mas também não. Igual criança, que, sabe, bota no judô. Não sei, eu fui uma criança, não tinha nada disso. O meu tempo mesmo de criança era vai, tá sem a rodinha, pedala! Esse é o meu criança. Como é que era isso? O meu criança era voltar pra casa e falar assim, volta lá, se voltar chorando, eu te espanco de novo. Vai apanhar duas vezes. Se voltar falando que apanhou, eu vou apanhar de novo. Qual é, pai? Me falaram que tão jogando agora no teu show as calcinhas em sutiã. Tô virou vanda, meu parceiro. Tão arremessando as calcinhas mesmo em sutiã e cueca e as paradas. Cueca ainda não chegou, não? Cueca não chegou ainda, não? Tenho certeza que vai chegar no dia. Eu vou lançar. Se não chegou, eu vou lançar. Próximo show no Rio de Janeiro. Eu vou jogar a minha cueca e tu vai ser nele que sou eu. Ok. Aí, baconha! Não dá. Não faz isso, não! Feliz! Ele foi mais rápido. Viu que ele veio lançando? Já vai bater, já vai bater. Ainda bem que dá um celular. É dele, é dele! Situação chata ali. É só ter fã! Meu irmão, a primeira vez que jogaram foi um susto, né? Tu que porra é essa? A primeira vez que jogou, eu fiquei surpreso até a força de arremessar. Por causa da cara da distância. A distância, existe uma distância. E o que veio primeiro? Um sutiã. Sutiã. Ah, é forte. Porra, não sei explicar como é que... Como é que... É leve? É leve? Assim? É assim que eu jogo sutiã? Caralho! Caralho! Olha, meu irmão! Olha, meu irmão! É o jeito de jogar um sutiã, olha! Léo! Foi ela que jogou? Foi ela que jogou? Que giro! Caralho, as pessoas jogam coisa no palco, irmão. Tu ganha muito presente? Ganho. Pô, é muito bom ser músico, cantor, né, mano? Você ganha um presente também? Pouco. Comediante é só coisa de maneirão o teu trabalho. Você ganha muito a presente? Não ganha. A gente, de vez em quando, ganha comida de graça. Isso aí. É, isso ganha. Isso ganha. Comida. Pizza, pizza. Mas tem que postar. Pizza e hambúrguer. Tem que postar. Você não, pô. Você ganha uns presentão mesmo. Que a música toca na alma, entendeu? A gente só toca um pouquinho na coisa de rir. Ok, obrigado, meu Deus. Sou feliz que sou comediante, mas a música tem esse poder, não tem, meu irmão? Pelo peso dos presentes, aparentemente sim. Amizade, você é feliz com a nossa amizade? Que isso, irmão. Você... Uma satisfação. Cada sucesso seu é um pouco do meu sucesso, sabe? Eu fico vendo assim e falo, porra, um dia esse cara vai me pagar tudo que eu fiz. Já pagou há muito tempo. E eu não esqueço quando eu fazia umas participações nos shows que você fechava. Porque o Paulinho Serra é o cara que ele faz show pra duas mil pessoas no lugar, no sábado, no domingo. Ele também tá fazendo o boteco em campo grande. E aí, brother? Eu ia certo e que era, porra, era uns 100 reais, 150. Um dia tu botou um dinheiro na minha mão aqui que eu vi que o bolinho tava um pouco maior. Vovó, né? Igual vó, igual vó. A vó parece que ela tá entregando cocaína. Vem aqui. Vem cá. Vem aqui, garota. Bota aqui, ó. Bota aqui, ó. Toma aqui pra você. Toma. Porra. Guarda. Nem fala nada pra tua mãe, não. Deixa o dinheirinho pra você. É, cara. A vó parece que tá fazendo um negócio errado. Mas eu, quando eu comecei a contar, eu parecia eu passando uma pina aí. Já em casa, sinistro. Eu comecei a contar, eu falei, 50, 100, 150. Ih, deu errado. 200, 150, 300. Jesus do céu. Tu me deu 500 contos. Porra, a lágrima cai aqui, assim, ó. Aí foi o dia que eu liguei, eu falei, Paulinho, tu não deu errado, não. Ele, porra, tô vendo isso agora. Mentira, eu vou não. É, porque nesse dia lotou a mais, tu me deu uma mais. Você é um cara que tem esse coração gigante. Não tô falando que é televisão, não. Você é um cara com coração gigante, maravilhoso. E você também tem uma visão do tipo assim, ó. Tu encontra uma galera foda que tu fala assim, ó. E tu dá oportunidade. Não é todo mundo que tá certo. Na bote tu já deu. Mentira, meu amor. Ele me deu moral, ele me deu moral. Mas é porque quando eu mandei um vídeo pro Paulinho, o Serra, por uma rede social lá, ele viu a gente e já me chamou de cara pra fazer uma participação sem nem saber se eu ia te matar. É, a gente não se conhecia, né, cara? É, a gente não se conhecia. Eu cheguei lá no Norte Shopping, no Chato Miguel Palabella. Falei, pô, eu, o Maracujá, ah, pô, esse moleque, eu vi um vídeo deles. Faz aí. E você não fez isso só comigo, você fez com a galera também, né, meu irmão? Pô, o próprio Chico Anísio. Chico Anísio. Quando eu vi ele fazer, viu, o salário, ó. Cheguei bebendo de casa e tal, tô lá no carro, aí vem um cara super grosso lá da... Sei da onde, aqui, cara. Inclusive, se ele estiver assistindo, vai a merda. Ele sabe o que é com ele. Ele sabe o que é com ele. Ele sabe. Até hoje eu não sei o nome dele, mas ele sabe quem eu sou. Mas ele sabe. Ele nunca mais vai esquecer desse dia. Aí ele veio, bravo, falando, não pode estacionar aqui. Aí a minha mãe me disse, como não? Minha mãe é muito calma. Então tem que ter alguém, tem que ter um equilíbrio. Ela é muito calma. E eu dentro do carro, aqui, ó, com meu copo em sol, olhando pra ele. Aí ele falou, não, porque aqui hoje não dá e tal. Ela, mas a gente estaciona aqui todo dia. A gente é amiga do dono do evento e tal. Ele que tá falando pra gente estacionar aqui. Aí ele, não, mas hoje não. Hoje é um dia atípico, que vocês não podem estacionar. Mas ela é cadeirante que tá ali dentro. Aí ele, não, então deixa a cadeirante aqui, leva o carro pra lá, depois você busca ela. Me tratando como merda. Aí tá. Aí ele falou assim, e a gente não é obrigado a ter vaga acessível. Ai. Essa hora eu peguei meu copo. Copinho V. Desci do carro de muleta, que qualquer coisa era só uma muletada, porque a motinha não dava. Aí eu falei, quando eu brigo, eu cresço dois metas. E não é meme. E não é meme? Não. Aí eu cheguei, eu falei, como que é? Repete pra mim. Seu nome é qual? Aí ele falou, eu não lembro, porque eu já tava muito estressada. Já tava, eu tinha mudado. Aí eu falei, amor, escuta uma coisa, eu trabalho com isso, eu falo sobre isso, acessibilidade. Uma hora dessa, você veio falar pra mim que não é, não é, o evento não tem que ter vaga? Aí comecei, comecei a brigar, aí chamei ele de idiota, do nada. Do nada saiu, idiota? Do nada. E o dedinho na cara, e ele dava dedo na minha cara também. Mentira, cara. Foi uma loucura. Meu pai me beliscara, eu falei, tira a mão. Foi mesmo. Aí tá, no meio da briga, escuta, escuta não, sinto o cutuco. Olha pra trás, um cara de Homem-Aranha, eu falei, o que é isso? Eu falei, o que é isso? Aparece o Homem-Aranha. Não, vai escutando. Ele cutuca, e eu muito nervosa, não dei moral. Continuei, papapá, aí só escuta assim, sou muito fã dela, posso tirar uma foto? Ai! Aí minha mãe, claro, mas deixa só ela, porque ela tá brigando aqui. Deixa só ela dar um soco, deixa só ela dar um soco ali, burra aqui, entornar o nariz dele, ela já... Aí ele, não, mas é porque eu sou muito fã, aqui, eu tô até tremendo, e eu escutando, só de longe. Meu Deus. Aí eu falei, eu acho que ele vai esperar, né? Aí eu, aí uma hora ele falou assim, Lô, agora dá. Aí eu, aí como eu tava estressada, eu olhei pra ele, eu falei, espera, eu tô brigando. Fui. Eu tô brigando. Aí ele, eu sei que você tá nervosa, mas vamos, uma fotinha só. Aí eu, aí tá, minha mãe, minha mãe chegou ele pra lá, conversou com ele, e ele voltou, não adiantou demais. Muita mãozinha dela com a Homem-Aranha, para! Deixa eu te contar, meu amor, meu amor de Deus. Aí, me recolheram, e recolheram o homem. Me recolheram? Me recolheram, né? Me recolheram o homem. Colocaram eu na motinha, falou, vai pra lá, e ele pra cá. Gente do céu. Aí tiraram o homem de lá, né? Aí fui pra lá, e quem vem atrás? Peter Parker. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha, é claro. E ele veio aqui, ó, parecendo segurança, porém de Homem-Aranha. E eu não sei o rosto dele até hoje, porque ele tava realmente de Homem-Aranha. Ele tava. E aí eu saindo, né, brigando, eu falei, que homem idiota, cara. Não sei o que, não sei o que, Lô, foto. Ai. Falei, vamos tirar. Parei, né, eu bufando, eu fiz assim, ó. Eu vermelha. O ódio, sorriso com o ódio. Aí eu, obrigada, viu amor, e desculpa aquela hora que eu fui grossa, porque, aí ele, não, eu entendo, eu entendo, tá. Falei, obrigada, viu, e acelerei de novo. De repente, Lô, não, ficou boa, vamos outra. Aí eu assim, ó, essa teia suiu qualquer hora, porra. Mas baile funk, tu já foi. Baile funk, tu já foi. Foi. Foi mesmo? Foi. Quer ver se só estraga o tema que a gente botou baile funk, a pessoa nunca foi no baile funk. Foi até demais. Foi até demais? Tomei até soco já. Tu tomou um soco porque, sabia roda punk, de rock'n'roll? Tinha uma coisa no baile funk que tinha um corredor. Tinha um corredor, porra. Tinha. Aí eu aqui, não sabia, vou comprar um refri. Vou passar por ali. Tô, minha amiga, não vai agora não, porque eu acho que vai tocar o negócio. Vai não, vai não. Vai ali. Me senti um Moisés. O mar tem que abrir agora. Agora! Quando eu vi a galera já dividida, eu falei, Evelyn, é no Pinot. Vi minha amiga no fundo. Sabe câmera lenta? Eu vou chegar. Coca-Cola aqui, ó. Bem! Voando aqui, eu só senti uma pressão muito grande. Ai, meu Deus. Tomou a primeira? Tomei, mas cheguei. Aí a minha amiga, tu tomou o soco, eu falei, não. Tá tranquilo. Tudo certo, vamos lá. Vamos pra lá, vamos pra lá, pro lado de lá. A gente não podia ir pro outro, porque a gente já sabia que ali era um pé. Aí deixava a galera que gostava dessa brincadeira. Eu já falei isso. Mas tomei o soco, aí minha mãe, quem foi isso? Não é a minha amiga? A gente palhaçada, brincando. Por isso que eu nunca fui. Não, mas não tem nada a ver com isso. Eu era... Não fala assim. O quê? De baile? Eu morri de medo. Mas pra que medo? Porque todos os meus amigos palhaçadinhos de molecote, qualquer coisa na esquina que fosse relacionada a baile funk ali de 16 anos, 17, era vamos dizer que é cinco minutinhos, cinco minutinhos. Ai, mas... Eu nunca tive estrutura pra cinco minutinhos. Nunca. Qualquer soco em mim é uma falta de ar. Pegasse no peito retão, já era, entendeu? Mas aí é um negócio contigo. É, sim. Eu acho que se tu dança cinco minutinhos também, tu não consegue dançar cinco minutinhos de uma coreografia. Eu não danço? Eu acho. Tu tá de brincadeira com a minha cara? Tu quer mostrar pra galera? Ele sim? Solta. Ellen DeGeneres, dançando no palco. Vai supla, vai supla, vai supla, vai supla. Super Ana Maria Braga no palco das danças dos famosos. Girou. Olha. Vai parar agora. Parou. Evelyn Castro, dança com o Andame no pé. Evelyn Castro dançando em cima do Andame. Olha lá. Dois metros e meio de puro salto, galera. Oxigênio, oxigênio. É, bombeiro. Quer a bombinha? Dançamos quase 15 minutos.